Parando, para no caminho de Paracas e, de repente, encontramos Brian Fosser. Eu nem posso imaginar como isso aconteceu, mas provavelmente é uma sincronicidade. Então, eu não preciso apresentar, ele é extremamente conhecido, mas eu gostaria que ele falasse um pouquinho para vocês. Sr. Fosser, não há necessidade de te apresentar, porque no Brasil, não é Brasil, mas eu gostaria de te agradecer por essa ótima oportunidade, essa sincronicidade que aconteceu. Nós estamos indo para Paracas, exatamente, para ver os museus Elogateds Coast, amanhã, amanhã, e eu gostaria de te dizer algo sobre as pessoas brasileiras, Sr. Fosser, seus fãs estão falando sobre esses Elogateds Coast, ou seja, o que você quiser, para dizer olá ao Brasil. Sr. Bem, olá ao Brasil. Eu vou ir no final deste mês, pela terceira vez, e eu amo as pessoas brasileiras, e você é um país bonitinho. Eu estou muito feliz de ter vindo para estudar as Elogateds Paracas, eles estão um pouco perto do norte do Paracas, aqui, mas o Paracas do povo ocupa bastante grande território. Archeologists admitem que eles não conhecem onde eles vêm. Eles viram como uma cultura. Os primeiros tinham natural Elogateds Coast, nós conhecemos isso, e dentro de dois ou três meses, nós vamos receber resultados de 16 Paracas Coasts, o DNA, então nós vamos poderámos saber a sua ethnicity. Os resultados que nós temos agora indicam que eles não eram Native Americanos de esta área, e a sua origem pode realmente ser o Oeste do Mundo. E também há a possibilidade de que existem certos componentes de seu DNA genético, que não encaixam a qualquer coisa que nós conhecemos de ser humano. Isso é incrível. É incrível, e ninguém archeóloga quer estudar o assunto. Não, totalmente, sim, totalmente. E isso encoveu muito sobre esses escopos, e os escopos que foram encontrados aqui. Isso mostra que provavelmente essas pessoas de Sumeria, que viram aqui e visitaram a área, e muitos grupos de etnico. Certo, também sabemos que o Paracas tinha natural red hair, que originam na área Sumeriana também. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muitas pessoas pensam que red hair vem da Escola, mas não. Ele vem da Oeste do Mundo. Eles supostamente chegaram aqui há cerca de 3,000 anos atrás, e desapareceram cerca de 2,000 anos atrás. Então, também, nós acredito que o Nazca povo invadiu a sua área e levou o Paracas e o Nazca área. Muitos dos Nazca filhos e figuras foram criados por Paracas, não o Nazca. O Nazca fez um pouco mais tarde. E eu acredito que o Nazca povo eliminou o Paracas, Elongated People, mas alguns escapados. E aqueles que escapam, took um ancient road que ainda vai para Paracas para Cusco. Então, é muito possível que parte da linha ancestral do Inca é Paracas, porque eles também falaram uma língua chamada Pukina, que era a língua royal Inca. E o nome Inca provavelmente veio de... também é Enca. Enca, Enki. Exatamente. Perfeito. Muito bom ver você. Meu prazer. Muito obrigado por esta oportunidade. É tão importante para mim e para todos nós, porque todo o seu grande trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado por todos. Meu prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau Brasil. Tchau, tchau Brasil. Tchau, muitas vezes. Tchau, tchau. Então pessoal, essa foi uma oportunidade de ouro. Como é que eu poderia imaginar que parando aqui na estrada em direção a Paracas, nós encontraremos o grande Brian Foster. Então, foi uma entrevista rapidinha, porque ele estava com um grupo de pessoas, carregando, levando para visitar certos locais e eu não poderia atrapalhá-lo mais, porque eu já atrapalhei, mas ele já deu uma flechinha para a gente, que tinha sido feito com relação aos testes de DNA e várias amostras que eles retiraram e conseguiu então uma pessoa que doou o dinheiro suficiente, mais de 50 mil dólares, para que as análises preliminares e um pouquinho mais fossem bem feitas e em breve nós vamos saber disso através dos vídeos da Brian Foster. Então, nos acompanhe. Tchau.